Música 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 Presente Nem é Natal, não é Natal Natal aqui Música Fica lá, bebê Música 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 Despertador Nossa, eu estava olhando oi esse negócio Música Despertador Presente? O que o Luiz vai ganhar? O que é? O que é? Isso aqui, será? Vixe Que que é isso? Relógio Que lindo, calma, tem mais Bota de velho no armário Bota a gargachinha Pega Cadê o presente do Luiz, papai? Qual é o melhor presente do Luiz? Boa Uau Uau Olha Olha aí Uau O presente O presente Gostou? 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 Quer abrir? Abre Abre, bebê Para ele, abre Calma 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 Abre o belinho dele, para ele, dos animais Cadê o presente do Luiz? Olha a nossa balança Glória a Deus Não, tu acha que cabe mamãe aqui? Com o microfone? Que legal Olha que legal Eita Cheio de animal Que legal Bota ele lá na cama dele, vai Na cama dele Tem mais Vem, pegue Não, seu já tá lá Olha que lindo Uma girafinha Que girafa chique Olha 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 Aqui é do Berg Aqui é da mamãe Aí até Olha Que lindo É o que da pelinha A pelinha desenhar Olha a régua Olha aí Que lindo Acabou Eu não ganhei Nada Nem meia Nem uma meia Olha que lindo Olha que coisa fofa Nossa, que bonitinho Essas canetas aqui Obrigado, pai de vocês Obrigado, pai Obrigado, pai Obrigado, pai E aí, papai E aí, tá brincando já Gostaram? A moça do Bel Acidente que aconteceu Aqui Olha Que legal Oh, já Tu gostou do teu presente? Presente É o trator Ele ama amarelo e trator É o trator Trator Amarelo Trator Trator E isso aí, o que é? Que? Hã? Os animais Mais O boi Boi O cavalo Lalo O urso O urso O urso Tá feliz? Feliz Quem te deu? Papai Oh, meu Deus Oh, papai 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 Tu disse, tu já agradeceu Obrigado, papai Tá, 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 papai Eita, tá enchendo de carro O nome disso aí, hein A descida A descida Vala-me Deus Tá mesminha o trânsito Uita, tá mesminha o trânsito no meio-dia Olha Olha É O trator O trator tá cheio, é Trator não Não Dinossauro Não É um dinossauro ou um dragão? É um Dois Hum 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 Ah, as cores Ele disse que é o Machenstein É, porque é vermelho e verde Voltei pra finalizar esse vlog Eu já falei com você Então, voltei pra finalizar Esse vlog, vai ser rapidinho mesmo Porque foi só o dia especial Ontem à noite A Isaia chegou com uma caixa de presentes Pra todo mundo Já estou usando o meu tripé Esse aqui, ó Já tá aí, meu celular tá nele Acho que não tá torto não E ele trouxe presentes que a gente tava precisando O do Luiz foi um brinquedo Porque o Luiz É o primeiro, olha só Eu não tenho certeza Mas eu tenho quase certeza Que esse é o primeiro brinquedo do Luiz de novo Que a gente dá a ele Que Isaia comprou pra ele Nesses três anos É o primeiro brinquedo do Luiz Quadradinhos Ah, ele ganhou o Papachou Pronto, é o segundo brinquedo que a gente dá a ele Novo Papachou, aquelas caixinhas de madeira Aquelas quadradinhos E esse carrinho E esse carrinho A gente É... Não dá muitos brinquedos, né? Porque tem as necessidades E ele tinha uns brinquedos que ele brincava do Berg Que é esse que ele brinca com os brinquedos em cima Esse brinquedo do Berg é da Hot Wheels O Berg ganhou quando tinha dois anos E já dura aí mais de dez anos Foi bem caro na época Foi mais de cem reais A gente só tinha o Berg, né? Então as coisas eram mais fáceis Não eram mais fáceis Mas as coisas eram Menos difíceis Não que esteja difícil Não estou reclamando Eu estou comentando com você Porque eu sei que talvez seja a mesma realidade, né? A gente não tem como dar brinquedo E nem precisa dar brinquedo todos os dias Aos nossos filhos Mas assim, Deus prepara momentos como esse, né? O Isaías fez sua surpresa pra gente Então ele deu pra cada um de nós Um presente surpresa Como eu mostrei no vídeo Eu não sabia o que é que... Não mexa Vou mostrar rapidinho isso aqui Senão ele vai mexer A gente não tinha Ai, meu Deus A gente não tinha relógio Tá bom, vai brincar A gente não tinha relógio E agora nós temos Olha, esse aqui Brinca com o seu presente Ele é rosa atrás Aí é assim, ó E esse foi o primeiro presente Do nosso quarto Aí o tripé Que eu já mostrei também, né? E eu não tinha agenda No final do mês de janeiro Tudo bem Tá usando meu caderno A gente tá usando meu caderno A gente tá usando meu caderno E agora eu ganhei uma agenda Olha que linda Eita E é uma agenda E é uma agenda As folhas são assim, ó Todo dia É a data Esse aqui é o meu dedo Cenas para um próximo vlog Que eu vou compartilhar com você Eu machuquei meu dedo ontem E essa minha agenda Já estou escrevendo, claro, né? Já estou escrevendo nela Aí eu ganhei também canetas Que é sempre bom ter canetas, né? Mamãe, mamãe Foi essa daqui Eu acho que eu mostrei no vlog E essa Luigi Essa E essa Mas acabou a tinta Acabou a tinta delas Tem que comprar o refil Pra colocar a tinta E o que mais? Ah, pera aí Caiu alguma coisa aqui no chão Não sei o que foi Ah, e a balança, né? Também já falei pra você Que eu tava precisando muito da balança Pra trabalho, né? Pra gente conseguir enviar as balanças Colocar Tem novidades, tá? Se Deus quiser Logo eu venho Falar uma novidade pra você Da nossa loja Pra enviar pra outros estados Então a gente comprou essa balança Isaías comprou, né? Pra gente essa balança Pra colocar Colocarmos o site no ar Não sei se tem alguma coisa aqui Pera aí, gente, vamos ver Olha só que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Aí bota a caneca aqui, ó E pesa Cadê o brinquedo do Luigi? Com o brinquedo E amiga, esse foi o nosso vlog De uma caixa cheia de presentes Aí ele disse assim Eu não comprei nada pra mim Mas eu ligo a ele Os seus presentes somos nós Aí ele começa a rir Você tem... A minha avó diz assim A minha avó Isaías, você é muito rico Você tem uma família linda A avó Cristina sempre fala alguma proeza A mama vai guardar Ela tem essas frases dela E ela sempre pega no pé do Isaías Pra falar as coisas com ele Essas coisas assim, engraçadas E é isso Esse foi o nosso vlog Espero que você tenha gostado De passar esse momento com a gente especial Quando a gente ganha presente é muito bom E quando é surpresa Melhor ainda O Isaías assim Eu tenho uma caixa de presente pra vocês Aí ele fala assim Fiquei liso Mas eu vou ficar muito feliz Porque vocês vão ganhar presente Meu esposo Ele é uma bênção Graças a Deus E o Senhor tem cuidado de nós Nos detalhes Tem providenciado o necessário E até as coisas fúteis Como diz a minha amiga Amilca Ela me ensinou essa frase há muito tempo Eu nunca me esqueci O nosso Deus Ele é Deus até das coisas fúteis Eu não precisava de uma agenda Não é uma necessidade Necessidade pra mim é um alimento É uma roupa É o creme do cabelo E já acabou de novo Mas o nosso Deus Ele é um Deus cuidador E é um Deus detalhista Usou meu esposo Pra ter saúde Pra trabalhar E pra nos presentear Eu amei minha agenda Linda, linda, linda Não era uma necessidade Mas é algo que eu uso muito Algo que eu uso muito Então se torna necessário Pra organização do dia Vou te mostrar Como é que eu faço Já tem vídeo sobre isso aqui no canal Mas eu faço assim Sete horas da manhã Café com meu esposo Aqui tem outra palavra Oito horas Meu momento com Deus Nove horas Finalizar o vlog Que é isso que eu tô fazendo com você E o café dos meninos Que eu tenho que fazer Editar e postar o vlog Aí tem onze horas Preparar o almoço Doze horas Orar com os meninos Vamos orar Doze horas hoje Tá anotado no céu E aqui na terra É uma hora O nosso almoço E o fim do meu ginjum Que eu estou em ginjum Intermitente Desde ontem Aí duas horas Descanso Quinze horas Colocar a loja no ar Se Deus quiser Vou colocar a nossa loja No site E tá tudo planejado Tudo agendado Tudo escrito No final eu faço uma oração Pelo dia E assim é o meu planejamento Bem simples Mas que dá pra eu me organizar Como é que eu estava sem a agenda? Estava vivendo Mas a agenda com certeza É muito importante pra mim E muito útil Então é isso Se você gostou Deixe seu joinha Se não é inscrito no canal ainda E assim é